Olá, friends! E hoje tem bolinhos de peixe na Air Fryer. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita super fácil de bolinhos de peixe para serem feitos na Air Fryer. Não tem segredo, é muito simples e fica ótima com absolutamente qualquer tipo de peixe. Isso mesmo, você pode utilizar desde o peixe mais simples, mais comum, mais acessível aí na sua região e também mais barato, até peixes mais nobres. Você pode utilizar um atum, você vai também utilizar um salmão e o famoso bacalhau. Aqui nessa receita eu vou utilizar peixe branco, aquela pescada branca mesmo que a gente compra em filés, porque foi o peixe mais em conta que eu achei e eu garanto para vocês que fica ótimo. Aliás, fica muito parecido com o próprio bolinho de bacalhau, muita gente nem percebe a diferença. Vamos precisar também de batatas. Aqui eu tenho batatas já cozidas e elas ainda estão quentes, porque nós vamos ter que seguir aqui com o processo, enquanto elas ainda estão quentes. Eu já cozinhei e descasquei. Se você for fazer essa receita, lembre-se de utilizar batatas que são mais secas, que têm menos água. Geralmente são aquelas batatas cor-de-rosa, que são as famosas batatas asterix. Essas são as batatas que eu utilizei aqui, inclusive, e as que eu recomendo. E na hora de cozinhar, cozinhe com a casca, sem fazer furo, sem fazer nada. Você pode utilizar a panela de pressão elétrica. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino como que você faz para cozinhar no vapor. Você pode usar essa mesma técnica. Eu vou deixar linkado aqui também abaixo do vídeo, para quem quiser, tiver dúvidas de como fazer. Porque nós não podemos também cozinhar essas batatas demais, e de preferência, sem estarem totalmente mergulhadas na água. Porque assim vai fazer com que elas absorvam muita água, e o seu bolinho não vai dar ponto. Vocês vão notar que nesse bolinho aqui, eu não preciso adicionar nenhum tipo de farinha, nenhum tipo de amido, nada do tipo para dar liga. O segredo principal dele são as batatas. São utilizar as batatas que são mais secas, e que também têm mais amido, menos água, e a forma de cozinhar. Como eu disse, você não deve cozinhá-las, utilizando elas mergulhadas em água. Ou você cozinha no vapor, ou você também pode assar as batatas, ou você pode cozinhar no micro-ondas. Como você preferir, e se for na pressão, tem um vídeo aqui no canal. Depois de cozinhou, antes delas amornarem, assim que eu já consigo pegar nelas, eu já descasco e reservo para utilizar aqui na receita. Além disso, nós vamos utilizar um ovo, azeite, alho, salsinha e cebolinha. Esses temperos, claro, podem ser variados ao seu gosto, além do sal e a pimenta, que para mim não pode faltar em nada. Vamos começar então pelas batatas, que ficam mais fáceis. E lembrando também, que todas as medidas certinhas aqui, de cada um dos ingredientes que eu estou utilizando, vocês encontram lá no blog, que é o fritadeirasenhorio.blogspot.com, esse que está aparecendo aqui embaixo. E o link direto para a receita, com todas as medidas certinhas e ingredientes, estão aqui abaixo do vídeo, nos detalhes, na descrição. Você não vai ter que ficar procurando nada, nem parando o vídeo também para anotar. Você vai simplesmente ler nos detalhes na descrição, clica nesse link, é onde eu falo que é a receita, e ele já vai abrir para você a receita, com todas as medidas e muitas outras dicas e sugestões, inclusive as variações que eu mencionei aqui. Então, para começar, nós vamos amassar essas batatas. Você pode usar um amassador, você pode amassar com um garfo ou um espremedor de batatas. Fica ao seu gosto. Então é isso, olha só. Amassei aqui. Não tem problema se não ficar super bem amassado, se ficarem leves pedacinhos aqui de batata, gente. Não se preocupem. Vai ficar ótimo o bolinho do mesmo jeito. Inclusive, eu até gosto quando eu pego uns pedacinhos da batata nesse bolinho aqui, quando ele já está pronto. Eu acho que fica uma delícia. Próximo passo, nós vamos passar essas batatas amassadas para uma outra tigela, para que elas já possam ir esfriando, porque depois, lá no final, tudo vai ter que estar bem frio. Agora, nós vamos preparar o peixe. O peixe que vai aqui para essa receita, ele tem que ser cozido. E como eu já vou utilizar a air fryer, eu gosto de já preparar tudo nela, porque se vocês forem fazer esse peixe cozido na água, ele também vai absorver muito líquido. Então a minha dica é que a gente prepare na air fryer. Só que nós só vamos mesmo deixar até que cozinhe. Nós não vamos deixar ele dourar, fritar, tostar, como eu já ensinei aqui no canal, em outras receitas de filé de peixe grelhado, enfim. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui na cesta da air fryer, todos esses filés, sem temperar, sem fazer nada. Então, olha só, coloquei tudo aqui na minha air fryer. E vocês vão programar aqui a 180 graus, por em torno de 10 a 15 minutos. Quando passarem esses 10 minutos, dá uma olhadinha para ver se você precisa de mais tempo. Não vai passar muito de 15 minutos. Como eu disse, o importante é que você veja que o peixe já está cozido, ele cozinha muito rápido. Você vai ver que ele vai cozinhar, mas ele não vai estar dourado nem nada. Assim que ele estiver assim, já num ponto cozido, que você vê que a carne está macia, está pronto, já podemos passar para continuar a receita. Prontinho, nosso peixe já está pronto, já está cozido. Olha só. E uma outra vantagem de fazer dessa maneira aqui, é que fazendo assim, a gente tem também o controle de não ter ainda mais água que se solta do peixe na nossa receita, no nosso bolinho. Então, quanto menos líquido você tiver aqui, vai ser melhor, porque você não vai ter que adicionar nenhum tipo de farinha, nem nada. Ele não corre, inclusive, risco de ficar com aquele bolinho que fica com gosto de farinha crua ou com uma textura meio estranha. Esse aqui, gente, fica divinal. Aí agora, o que vocês vão fazer? Nós vamos pegar e soltando assim, ó, em lasquinhas, em pedacinhos, como se estivesse desfiando a carne do peixe. Não precisam ser pedacinhos muito pequenos. É só para dar uma desfiada, uma quebrada mesmo no peixe, porque ele vai estar molinho, afinal, ele já está cozido. Agora, nós vamos juntar esse peixe, aquelas batatas que nós amassamos. e todos os demais ingredientes. E vamos misturar tudo muito bem. Se você sentir dificuldade em misturar, assim, com uma colher ou uma espátula, pode misturar com a mão, tá, gente? Só está com a mão bem limpinha, não tem problema, e vai ficar ainda mais homogêneo e bem misturado. Então é isso, como vocês viram aí, né? Essa mistura que a gente fez já ficou bem homogênea, ainda tem pedacinhos do peixe, que é importante. Eu gosto de sentir esses pedacinhos, porque você não dá nem para saber que é um bolinho de peixe. E ficou uma quantidade bem equilibrada. Agora, a única coisa que nós vamos ter que fazer é esperar tudo isso daqui esfriar. Quando esfriar, você vai ver que vai ficar super fácil de modelar, vai estar uma massa, assim, com uma consistência ótima, que praticamente não gruda na mão, e sem a gente precisar adicionar nenhum tipo de farinha. Se você quiser, você pode, inclusive, cobrir e levar para a geladeira, para que fique frio mais rapidamente. E depois a gente volta para modelar. Depois, então, da massa do nosso bolinho já estar bem gelada, vocês vão perceber que ela fica bem mais firme, olha, e praticamente não gruda nas mãos, como eu falei. Então, vocês vão pegar um pratinho, você pode dar uma untada com um pouquinho só de azeite, só para ficar mais fácil, porque não vai grudar muito mesmo. E você pode também passar um pouquinho de azeite nas mãos. Com uma colher, nós vamos pegar aqui pedacinhos dessa massa e vamos fazer bolinhas. Vou dar uma apertadinha, faz uma bolinha e está pronto. Deixa eu mostrar uma para vocês mais de perto, olha só. Peguei aqui, então, um pouquinho daquela massa, pode dar assim uma apertadinha, e aí é só bolear entre as duas mãos. Não tem segredo. Quer fazer um outro formato? Quer fazer tipo croquetinho, ou parecendo um bolinho de bacalhau? Pode fazer, não tem problema algum. O formato fica ao gosto de vocês. Só repetir o processo até acabar. Então, eu já fiz aqui alguns. Enquanto eu vou fritando esses que eu já fiz, eu vou terminando de modelar os outros. E claro, você pode, se quiser, deixar prontinho assim na geladeira por até uns dois dias, ou você pode congelar. Coloca eles bem separadinhos assim, num plástico, dentro de uma assadeira ou de uma travessa, leva para o freezer, deixa lá ele congelar bem, por pelo menos umas seis horas. Depois, você pode tirar, juntar tudo, e amarrar em um saquinho. Quando você quiser preparar, você só coloca direto ele congelado mesmo, aqui na airfryer. Se você quiser, você pode dar uma besuntada neles, assim, com azeite, só para eles ficarem com mais saborzinho de azeite. Então, já coloquei todos aqui. Olha como que ficou. Tente deixar eles arrumadinhos e separadinhos, que eu levantei para mostrar para vocês, né? Eu vou arrumar novamente, porque assim, eles vão ficar douradinhos por igual, sem vocês terem que ficar mexendo. Então, deixa um espacinho, assim, entre eles, para o ar quente circular, e vocês não terem que ficar mexendo durante o preparo. E aí, vocês vão colocar aqui, a 200 graus, entre 10 e 15 minutos. Dá uma olhada quando vocês passarem 10 minutos. Se você achar que é preciso de mais tempo, que é mais douradinho, você deixa um pouquinho mais. Prontinho! Que cheirinho bom! Ai, estou doida para comer esses bolinhos, gente. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, como eles ficaram. Eu gosto de deixar assim, douradinhos. Não sei vocês, mas eu adoro bolinhos assim. Acho ótimo para um lanchinho, para um happy hour no final do dia. E o bom é que esses aqui, como eu falei, vocês podem fazer com qualquer tipo de peixe. Então, fica bem econômico. Você aproveita aquele peixe que está mais barato no momento, no dia, aonde você costuma comprar. Pega uma promoção, às vezes, no mercado. Agora, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações, para você ser sempre avisado quando saírem vídeos novos. Se você fizer isso, se inscrever, ativar o sininho das notificações, sempre deixar o seu joinha, comentar aqui o que você achou do vídeo, se você gostou da receita, se você já fez, se você vai fazer, se você já conhecia lá do blog, enfim. O YouTube vai entender que você gosta dos meus conteúdos, ele sempre vai te avisar quando saírem vídeos novos. Ele sempre vai te mandar sugestões dos meus vídeos e te avisar também. Além disso, me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado, me segue lá no Insta, me segue lá no Face, que eu dou sempre sugestões diárias de receitinhas e dicas com a Airfryer. Inclusive por lá, eu também aviso quando saírem vídeos novos para vocês não perderem, porque vira e mexe alguém fala Maurício, você está sumindo, Maurício, não estou vendo seus vídeos. Aqui tem vídeo novo toda semana, sem falta, em mais de cinco anos. Então, para que você não perca, também me acompanhe lá pelas redes sociais. Aproveito também para lembrar vocês dos meus livros de receitas para Airfryer. É uma coleção super completa, são seis volumes, cada um deles tem 50 receitas diferentes, uma é continuação do outro, então é uma super coleção para você aproveitar ao máximo a sua Airfryer, sempre com receitas que você pode confiar e sabe que dão certo. Para adquirir, basta acessar o link que está aqui abaixo do vídeo na descrição. Eles estão disponíveis assim, em versão papel, que é um papel de extrema qualidade, tem todo o passo a passo de cada receitinha e também estão disponíveis em versão digital para você acessar em qualquer computador ou dispositivo e inclusive no Kindle. Agora vamos provar essa delícia. Eu gosto muito, gente, de provar com limãozinho, com azeite também, eu gosto e gosto de fazer molhinhos de acompanhamento. Aqui, ó, tem um molhinho de acompanhamento, um molhinho tártaro, que inclusive tem receita aqui no canal. Tem dois vídeos aqui no canal onde eu ensino somente molhinhos de acompanhamento super gostosos e fáceis para acompanhar os petiços que a gente prepara na airfryer. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Nossa, que delícia! tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL